Maria Sampaio assinala três meses de vida da filha, a viver o melhor momento da minha vida. Ponto e vírgula Maria Sampaio está encantada com a pequena Caetana Luís, fruto do seu casamento com Gonçalo Cabral. Este sábado, dia 21 de janeiro, Maria Sampaio recorreu à sua conta de Instagram para assinalar o terceiro mês de vida da filha. Caetana Luís, nascida a 19 de outubro. A atriz provou ser uma mãe babada e voltou a declarar-se a bebé. Ponto e vírgula e então vamos lá saber, é a cara do pai ou da mãe? Ou é a cara do pai e atira a mãe? Ou a cara da mãe e atira ao pai? Ou é igual aos avós? Começou por questionar. Ponto e vírgula três meses deste amor. Não tenho palavras, só mesmo, que estou a viver o melhor momento da minha vida. Os melhores três meses da minha vida. Acordo com este sorriso, passo o dia com este sorriso, deito-me com este sorriso. Que a vida te sorria muito minha filha como tu sorris tanto para ela? Completou. Ponto e vírgula a opinião dos internautas é unânime e a grande maioria afirma que a bebé sai ao pai. O modelo Gonçalo Cabral, são os teus olhos no meio da cara do teu homem, e pai com toques de mãe. Mas pai, sem muitas dúvidas, linda e parecida com o pai, que doce. Mas pai, sem muitas dúvidas, linda e parecida com o pai.